E aí galera, beleza? Nossa galera, eu tô aqui com o carro roubado, né? E tô avistando aqui uns rebeldes Um bando de ladrão ali armado Tão todos armados e matando o pessoal aqui na cidade E eu vou tentar fazer uma aventura com eles, né? Vamos ver se esse vídeo vai dar certo Esse vídeo de hoje vai ser tipo um zoeiro aqui no Outlife E vamos ver no que vai dar Olha aí galera, começando já aqui a zoeira de hoje Acorda, acorda Não sou eu não rapaz Os caras tão vindo aí atrás Os caras tão vindo aí atrás Que porra foi essa, mano? Socorro, socorro Vai, todo mundo aí, mãozinha pra cima Que porra foi essa, mano? Socorro, socorro Mata o cara que tacou essa porra Olha aí galera Tô voltando aqui com a gravação E tá aqui o maior tiroteio entre a polícia e os bandidos Olha lá Olha lá a correria Foi um vídeo, vai ser tipo um vídeo da zoeira Olha a correria aqui Olha lá Olha lá, tá tendo a pressão Tenso Tiroteio tenso galera Entre a polícia e os bandidos Tem uma armada ali dentro da casa Vixe, vixe Olha aí Fogo cruzado galera Fogo cruzado Fogo cruzado Vixe Caralho, vixe Eu tiro, eu tiro Olha isso aqui Pena que eu tô desarmado aqui Daqui que eu vou pegar arma É, na outra cidade Não vai dar Eu preciso de uma arma, caralho É a última chance Todo mundo vai tomar na cabeça Olha a polícia falando A polícia voltou E aí, rebelde cagão Rebelde cagão, olha eu aqui atrás de você Rebelde cagão, quer me matar Olha lá, rebelde cagão Olha os rebelde cagão É até a polícia, velho Olha o soldado ali Olha a polícia aqui E eu cobrindo esse tiroteio, viu? Tiroteio Tense e Salacano Tense Castelo hoje só tá de jornalista Vixe Olha aí, o bicho tá pegando e eu também tenho que ficar esperto Rebelde, venha me pegar, rebelde cagalhão Venha me pegar, cagalhão Vixe Eu tenho que ficar esperto contra essa escada também Olha só Olha a câmera panorâmica de cima aqui E eu tenho que ficar esperto A polícia e os ladrões, galera Hoje eu tô de zoeira Vixe, um parece que já fugiu por ali Não tem nem como eu pegar uma arma de alguém aqui, velho Se eu for falta a cidade, já era Pior que só tem uma polícia, velho Cadê a polícia? Olha aqui Tem um armado vindo aí Tá dentro da casa, tá dentro da casa Deixa eu ver o Ali eu não sei se é polícia Ali é Ali é assaltante E o tiro tá mais lá pra baixo, galera Vou tentar consertar esse carro aqui Dá uma pimba Aliás, não dá E a noite caiu E o tiro comendo no centro Olha esse cara ali Vou fazer uma zoeira com esse cara aqui Ei, rebelde, cagalhão Me mate Rebelde, cagalhão Rebelde, cagalhão Oh my god Rebelde, cagalhão Eu vi um bicho gemendo aqui Rebelde, cagalhão Tô atrás de você Pegue ele, policial Tá querendo roubar o carro Carro da polícia Olha aí Mais tiro por ali Eu não sei se é em mim Olha ali A polícia A polícia A polícia saiu ali A voada E eu vou pegar A arma do Cagalhão Vamos ver o que é que ele tem aqui Não tinha nada Esse cagalhão Deixa eu dar um salve aqui Agora eu não sei pra onde esse cara foi Eu vou pegar meu Meu carro na garagem Tô aqui na garagem Mas meu carro não Spawn Tá ali no canto direito Mas no carro não Acho que aconteceu algum bug Ou é a polícia ali Galera Você tá com roupa rebelde aí É proibido Eu vou soltar você E você vai tirar essa roupa aí Vou te dar só uma multa dessa vez Bom, deixa eu deitar aqui E eu mando ali a galera A polícia A polícia A polícia não pode me ver Que eu tô com roupa rebelde Tô armada Cabrinha foi preso ali Opa Olha uns carinha aqui Correndo Olha só Um dos rebeldes Para aí rapaz Bora Para aí vai Para aí Pare Você estava valente Nesse instante Toma aí Valente Pegando maçã nada Rapaz Sério Que grupo Ele é antissafado Rapaz Toma aí Para aprender Que grupo Rapaz Tá louco Nem estava junto Vou deixar ele ali De cartilho Cara safado Véio Tem um tiroteio ali Para baixo Vou lá dar uma olhada Olha galera Estava andando na escuridão Aqui Estou vendo Os caras armados Ali Deixa eu puxar Minha arma aqui Deixa eu mandar Uma mensagem Para o policial Vou pegar Aquele ali De Pena que eu não vou acertar Os caras vão Pegar o resgate Vou tentar Me aproximar Mais dele E uma coisa Que eu vou dizer O soldado Felipe Ele tem que Ganhar uma promoção Aí Ele enfrentou Mais não sei quantos Bandidos Bora merda Corre Esse daqui Eu vou matar Que eu vou pegar Uma dele Já foi Já foi Perdeu Perdeu Negão Deixa eu ver Se ele tem munição Já foi Negão Perdeu E aí E aí rapaziada Será Se vem mais Nego Por aí Vixe Arma Tá sem munição Perdeu Foi eu Então galera Vou finalizando Esse vídeo Por aqui Espero que tenha gostado Da zoeira De hoje Eu sei que Foi Muito boa Então Se gostar Daquele like Para ajudar Se não é inscrito Se inscreve Agradeço De coração Quem Acompanha Meus vídeos Quem é inscrito No canal Comenta aí Adicione Favoritos E valeu Galera Até o próximo Vídeo Essa zoeira Foi mais ou menos Fui Tchau E aí